Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones E hoje eu tenho uma notícia muito triste pra dar Bom, é triste, mas não é, vocês vão entender O Orkut vai morrer Dia 30 de setembro a Google irá encerrar o Orkut Vai fechar o site, acabou, caput Eu vou ler a notícia aqui pra vocês É o fim do Orkut, o Google anunciou nessa segunda-feira, dia 30 Que irá encerrar atividades da rede social em todo o mundo no dia 30 de setembro A empresa alega que o crescimento de outras comunidades superou o Orkut E por isso eles serão descontinuados, abre aspas, para a Google Dez anos atrás, o Google mergulhou pela primeira vez nas redes sociais por meio do Orkut Que nasceu como projeto experimental de um engenheiro que deu nome à rede Disse Paulo Golger, diretor de engenharia do Google, no blog da empresa do Brasil Ao longo da última década, YouTube, Blogger e Google mais decolaram Com comunidades surgindo em todos os cantos do mundo O crescimento das comunidades ultrapassou do Orkut Por isso decidimos dizer adeus ao Orkut e concentrar nossas energias e recursos Para tornar essas outras plataformas sociais ainda mais incríveis para todos os usuários A partir dessa segunda, dia 30, Orkut não vai aceitar novos cadastros De acordo com o Google, os usuários existentes poderão exportar informações em seus perfis Mensagens de comunidade e fotos usando a ferramenta Google Takeout Que estará disponível até setembro de 2016 Ainda segundo o Golger, um arquivo com todas as comunidades públicas do Orkut Um dos seus principais recursos da rede social Será criado a partir do dia 30 de setembro Bom, antes da gente continuar Você ainda usa Orkut? Tem alguém aqui que está assistindo que ainda usa Orkut? Eu não conheço mais ninguém Eu não conheço mais ninguém, tá? Amigo meu, pessoas próximas, eu não conheço ninguém que usa Orkut Alguém aí usa? Comenta aqui embaixo Bom, o Orkut eu acho que foi a primeira rede social da maioria de nós aqui, né? Eu usei Orkut por um tempo também Mas eu nunca fui muito fã de rede social assim, sabe? E o meu caso é um pouco diferente da maioria das pessoas Porque quando eu era adolescente, lá tinha meus 15, 16 anos, esse tipo de coisa não existia, né? E só depois que eu ia lá pros meus 18, 20, que as redes sociais começaram a bombar E aí logo depois eu já comecei a fazer coisa na internet Eu nunca me interessei muito por esse tipo de rede social Eu não me interesso por Facebook Eu nunca me interessei pelo Orkut Eu gosto muito do Twitter É... só O Facebook usa fanpage, eu não uso meu perfil pessoal Eu não curto, até porque é muita fofoca e tal Não é pra mim esse negócio, sabe? Eu nem olhar, eu olho Mas eu sei que é algo muito importante pra muita gente Principalmente pras meninas que adoram esse tipo de coisa Mas tem uma coisa no Orkut Que era muito boa e que vai ser uma pena ir embora E a gente olhar pra internet e não ver nada parecido E nas redes sociais grandes Que é o Facebook, Twitter e Youtube E podemos dizer Google+, né? Que são as comunidades A comunidade eram fóruns excelentes, cara Assim, o formato deles, o recurso que eles tinham Era um recurso de fórum dentro da rede social Eu até hoje não sei por que que Facebook e Google+, né? Até o Google+, que é da própria Google As comunidades são um sucesso Até hoje tem comunidades enormes lá Que são ativas E elas vão acabar Eu realmente esperava que a Google olhasse pra isso E implantasse sistema de comunidades no Google+, tá entendo? Porque tem um tipo de comunidade no Google+, Mas ela funcionou como Que nem um grupo do Facebook É livre, todo mundo posta e é uma zona Como os grupos do Facebook são uma zona Se não tiver alguém ali moderando o dia inteiro Qualquer grupo grande vira uma zona descompensada E a mesma coisa Comunidade é diferente Comunidade era estilo fórum E era muito legal E a gente vai perder isso também É, então galera Isso aqui é só mais um exemplo Todo mundo lembra o fenômeno que o Orkut era no Brasil E como Era que nem o Facebook é hoje O Orkut era que nem o Facebook é hoje Tá? Pros brasileiros pelo menos Eu sei que nos Estados Unidos nunca fez muito sucesso Mas no Brasil fazia E era que nem o Facebook Todo mundo tinha Orkut Que nem hoje todo mundo tem Facebook Então isso aí é pra galera ver O mundo entender Que o Facebook não vai ficar aí pra sempre Eles se manterem pra sempre Vai ser uma coisa muito complicada Muito complicada E a tendência é que alguém vem e passe por cima Né? Eu digo Facebook e eu não digo YouTube Por exemplo Porque o YouTube é muito mais complexo De alguém criar um concorrente pro YouTube Porque você precisa ser bilionário Vou repetir Bilionário pra criar um concorrente do YouTube Porque a quantidade de vídeos que o YouTube suporta E a velocidade do site Em comparação com a quantidade de conteúdo que tá sendo colocado É absurda E poucos no mundo Tem os recursos que a Google tem pra fazer isso rodar É por isso que o Vimeo não consegue crescer mais Porque eles não tem recurso suficiente Tá entendendo? Não tem como ter o mesmo fluxo de acesso E de upload no Vimeo Como tem no YouTube O YouTube só é o fenômeno que é Por causa dessa liberdade absurda De todo mundo fazer upload Do que quiser, quanto quiser A hora que quiser, a hora que quiser A hora que quiser, a hora que quiser Né? Mas tá aí A morte do Orkut O fim de uma grande rede social no Brasil Que foi muito grande E eu queria saber de vocês Bom, se vocês usaram eu acredito Quantas suas histórias de Orkut aí nos comentários Que eu sei que tem E se você usa Orkut hoje ainda E tá triste com isso Porque quem usa ainda Vai ficar bolado, né? Comenta aqui embaixo também Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias Em vários horários São 7 vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Adicione vídeos favoritos Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu!